Santo, glória a Deus Oswaldo, o primeiro diácono, o diácono mais antigo da comunidade cristã no Brasil Glória a Deus, Deus seja louvado Agradeço a Deus, primeiramente, pelo perdão dos meus pecados e pela vida eterna em glória que me oferece no céu Ele tem me chamado na árvore do santo batismo com a idade de 11 anos E Deus tem me dado graça até o presente momento Fraquinho, mas estou caminhando nesta graça Ele me chamou com a idade de 11 anos Já se completou 68 anos Ele me chamou na árvore do santo batismo Muitas obras assim feitas na minha vida, na vida da minha família Também passei por alguns acidentes no ano de 2020 Dia 2 de janeiro, sofri um atropelamento O carro me atropelou na minha rua Quebrou o pé esquerdo Fiquei 35 dias mobilizado, não podia andar Mas Deus me deu graças Que passei por aquela prova Deus me deu força de passar por aquela prova Hoje eu estou aqui dando glória a Deus Glória a Deus E aí o meu filho sempre falou Você prepara Prepara que Está aqui para frente não tem muita viagem E a palavra de Deus está se cumprindo Está se cumprindo dia Com o dia está se cumprindo Neste dia fiz muita viagem Tivemos no Mato Grosso Campo Grande No estado do Paraná A minha região onde Deus me chamou No estado de Minas Gerais Agora recentemente tivemos em Belo Horizonte Cidade de Nova Serrana Rio de Janeiro E a região aqui Aqui é a cidade A região aqui da capital Aqui com Sorocaba Já é a segunda vez Já estivemos aqui Salto Bragança Paulista Ainda falta uma Monte Mor Não conheço Conheço a cidade Mas não conheço a obra Deus é preparado E eu estar ali também Com a ajuda de Deus Também No final do mês Deus preparar Estar ali no Paraná Novamente Na cidade de Miracelva Ali no atendimento Para a obra de na Santa Ceia De Deus de Graça Também de todo esse lugar Nos trago as saudações E lego com a Santa Paz de Deus Amém Agradeço a Deus Para a força Deus seja louvado Amém 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 Amém